Portanto, meus amigos, sem mais demoras, vamos então chamar ao palco os guitarristas para esta noite. Na guitarra portuguesa, Hélder Carvalheira. Na viela de fado, o tal homem que acompanhou o Henrique Cordeiro, que eu há bocadinho disse a ele, que é como o vinho de Porto, quanto mais velho, melhor. Morel Sousa. E no contrabaixo, o nosso e o vosso amigo, o irmão do Hélder, o Alcino Carvalheira. Eles vão abrir esta noite tocando para todos nós um instrumental, ou por outro lado, como queiram, uma guitarra. Tchau. 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 Amém. 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 Muito obrigado.